Meus amigos, tá rolando aí nesse final de semana a Pro Competition de Mortal Kombat 1 lá no East Coast Throwdown e nós já tivemos algumas lutas bem insanas ali, bem cabulosas e no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês uma aqui do Ninja Kila utilizando Baraka com Cyrix e enfrentando um outro Pro Player com Shinsung e foi uma luta bem interessante de ver e eu preciso fazer esse react aqui com vocês pra gente conferir como é que foi e tudo mais e obviamente eu quero depois ver a opinião de cada um de vocês sobre o desempenho desses dois Pro Players aqui vocês já devem ter visto aí na thumb, no título e tudo mais né que o Ninja Kila mais uma vez passa o carro na galera porque o bicho ele é um monstro, vocês vão ver aqui daqui a pouquinho Saudações dele, sou Caio Nobre bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso você curte a cobertura do jogo por aqui deixa aquele likezão maroto aí, cara se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema né hoje ainda pessoal, vai acontecer o Top 24 até o Top 16 e depois o Top 8 do East Coast Throwdown do MK1 no caso e aí, depois a gente deve trazer mais lutas aqui pra vocês das finais e tudo pra gente poder conferir tudo juntinho, juntinho beleza meu povo? então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder ver essa luta de Ninja Kila contra o nosso querido Cursed que tá usando aí o Shinsung sem mais delongas, bora lá os proplay já estão preparados aqui e a gente vai vendo isso agora eles estão ali fazendo as configurações de controle ainda, parece beleza aqueles esquemas ali, ó a galerinha ali atrás só conferindo todo mundo de olho galera dando aquela concentradinha deixa eu passar um pouco pra frente aqui, ó ah tá, eles estão pedindo um certo suporte aí beleza, a luta vai começar aqui, ó vamos lá bora dar essa conferida aqui, meus amigos Ninja Kila com Baraka e Cyrix e o Cursed tá utilizando Shinsung e Cyrix também boa, vamos lá todo mundo utiliza o Cameo Cyrix já começa com aquela pressãozinha ali agora consegue encaixar muito bem o golpe lá vem aquele combo monstruoso do Baraka, rapaz ó, já colocou Shinsung no canto chamou Cyrix 418 de dano ali, de boa, tranquilo conseguiu um excelente gancho ali no antiaéreo já foi fazendo aquele pézinho do Cyrix que mais parece um overhead mas na verdade é um lowzinho que pega ali, rapaz excelente jumpinho ali, ó no neutro, na verdade o pulos ninho do Shinsung com a voadora já vai botando novamente a pressão com o Cyrix ali empurrando o personagem pro canto só trabalhando o tip damage, hein o Ninja Kila e acaba levando aí o primeiro round sem muita dificuldade o jogador de Baraka, rapaz cabuloso cabuloso conseguiu ler uma boa rasteira defendeu muito bem o Shinsung vai sendo pressionado ali pelo Baraka e olha só o HP do bicho indo embora, hein só no tip damage, cara vocês repararam que até agora ele não conseguiu sair do canto o jogador de Shinsung cabuloso, ó acabou dropando o combo ali o Ninja Kila não sei se foi de propósito ou pra poder manter o personagem ali conseguiu um excelente golpe ali com o escudo utilizou o Cyrix pra trocar de lado o Shinsung mas o Ninja Kila não deixa barato conseguiu um excelente overhead ali agora lá vem o combo, hein acabou dropando ali no final das contas uma stringzinha de 3 hits ali só na defesa trabalhando o tip damage ali o Ninja Kila leva essa primeira luta sem muitas dificuldades, hein, meus amigos é, meus amigos Barakinha com Cyrix é uma coisa cabulosa e detalhe, tá tivemos outras lutas do Ninja Kila ele não usa só Baraka não eu vi ele utilizando o Raiden também vi ele utilizando o Liu Kang então assim, ele tá variando bem os personagens nessa pro competition aqui, entendeu ó, já começamos ali com o Barakinha indo pra cima agressivamente empurrando o Shinsung pro canto ele só na defesa ali trabalhando no no tip damage, né o Ninja Kila no caso conseguiu um excelente whiff ali punindo o Shinsung o cara já tá colado no canto 516 de dano ali quietinho, rapaz de buenas conseguiu fazer uma troca de lado ali o Shangão mas a situação já tá bem complicada pra ele nesse final de primeiro round Ninja Kila com a vantagem extrema, cara ó, Shinsung tentando de todo jeito buscar uma abertura ali defendeu muito bem catou uns flawless blocks ali o Ninja Kila mas não conseguiu aproveitar vai utilizando esses espelhos ali do Shangão, rapaz poder impedir o avanço do Baraka e conseguiu um excelente projeto poder finalizar esse primeiro round Ninja Kila, hein rapaz do céu olha aí, ó esperto, hein, cara viu que o foguinho tava vindo utilizou o avanço EX ali do Baraka com escudo pra poder pegar ele com as calças curtas por assim dizer conseguiu uma excelente punição ali agora esse combo amplificado teve que quebrar ali o nosso querido Shinsung pra não tomar o dano completo vai trabalhando ali nos golpes baixos poder tentar impedir o avanço do Baraka vai sendo paciente ali o Ninja Kila, hein, cara com o seu avanço conseguiu um flawless block ali agora lavei a punição excelente agarrão par de Ninja Kila acabou trocando de lado veio o Cyrax ali agora poder encaixar e aumentar o dano causado por esse agarrão, hein, mano a gente consegue perceber, mano a consistência do Ninja Kila jogando como ele é paciente como ele é agressivo nos momentos certos e tudo aproveita as oportunidades o cara que joga de Xangão, mano ele joga muito bem também mas o Ninja Kila, pelo amor de Deus e lá vem as propagandas do YouTube meus amigos que nós vamos cortar aqui nesse momento só esperar aqui a contagem terminar beleza e continuamos vamos lá já está 2x0 para o Ninja Kila vocês perceberam, né como é que foi rápido esse negócio vamos que vamos 2x0 vai lutando ali para poder se manter vivo o jogador de Shinsung vai fazendo ali os avanços não conseguiu uma boa distância com relação ali ao alcance do Baraka que é longo, rapaz por conta das garras dele já consegue um excelente combo ali de 522 de dano, rapaz tenta sair do canto ali o Shinsung com o agarrão Ninja Kila estava esperto conseguiu encaixar ali bem o golpe, rapaz não conseguiu uma conversão completa Shinsung agora mostrando um pouco de reação nesse primeiro round dessa terceira luta deles, hein saiu muito bem do agarrão ali agora consegue novamente uma boa conversão Ninja Kila não chamou o Syrix acabou fazendo no agarrão ali utilizando barra para poder fazer o pop-in o pop-out, né pop-in, pop-out do agarrão ué, o que é isso? o Baraka ali tentando matar os bichos ali rapaz, não há conseguiu fazer um a conversão muito boa ali agora nesse cantão, o Baraka cara, reparem que ele ele não sai do canto de jeito nenhum Shinsung, velho ele tenta sair e o trabalho do neutro, né do Ninja Kila ali, velho a questão do espaçamento e tudo mais não deixa ele tentar pegar alguma vantagem para poder sair desse canto o Shinsung, ó e esse golpe da perninha do Baraka é triste porque parece um overhead a gente fica com a mente tipo assim poxa, tá vindo de cima né a animação desse golpe no caso e aí na verdade o segundo golpe dele o segundo hit na verdade desse golpe ele é um low, velho é complicadíssimo tem que ficar muito atento com relação a isso, ó já conseguiu ali um excelente antiaérico esse golpe especial do Baraka ali, rapaz e já fecha aí essa série em 3x0 o Ninja Kila sem muitas dificuldades ó o Shinsung ele conseguiu ter uma leve reação ali, cara mostrar um pouco mais do seu jogo nessa terceira luta mas não deu, velho não deu o Ninja Kila realmente é absurdo, mano o cara é muito cabuloso pelo amor de Deus parece que ele tem um Sharingan ali, vai percebendo sei lá prevendo tudo que o oponente dele tá fazendo muito, muito, muito cabuloso, caras mas é isso, meus amigos essa foi uma das lutas do East Coast Throwdown na Pro Competition do Mortal Kombat 1 se vocês curtiram a gente pode trazer mais algumas que tiveram várias insanas de Sonic Fox Rewind entre outros jogadores muito insanos um dos que estavam sentando ali agora inclusive joga de General Shao e eu vou falar pra vocês o General Shao do maluco é absurdo é insano demais da conta deixa aqui embaixo nos comentários agora o que vocês acharam dessas lutas aqui do desempenho do Ninja Kila também se vocês gostariam que a gente trouxesse mais vídeos desse sentido e a gente deve trazer algumas lutas sim do Top 8 aí principalmente as finais pra gente poder conferir como é que foi espero que vocês tenham curtido vou ficando por aqui e não se esqueçam mais uma vez de deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí Tchau, tchau. Tchau.